Everybody get your f***ing hands up Bom pessoal, tô gravando de novo esse vídeo aqui, de novo, porque o meu vídeo deu corrompido Duas vezes já, que eu tô tentando gravar Me peço ajuda pra vocês aí, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, beleza? E eu quero agradecer muito a vocês aí pelo compartilhamento, pelo like que vocês deram no último vídeo E pela ajuda mesmo que vocês deram lá no último vídeo de MTA, beleza? Então pessoal, quem é novo já, se inscreve no canal, deixa o like E quem não é novo aí, dá uma compartilhada, beleza? Quem gosta do MTA, beleza? Eu sou o Pinax, esse vídeo já estamos chegando a 6.600, a gente vai ter uma média de inscritos E é extraordinário que a gente consiga uma média de inscritos, assim, a gente consiga pegar já quase 6.600 E um mês mesmo, porque o povo tá gostando dos vídeos mesmo Então eu só agradeço, tá pessoal, eu só agradeço mesmo Então, hoje eu descobri, né, apresento o servidor Onde a gente tá jogando Brasil, Capital City, beleza? O servidor tá que é bem relevante, bem legal pra caramba É, gostei do conteúdo deles, gostei dos mods deles também, claro Mas só tem um porém, tem muita gente aqui nesse servidor aqui Não é todos, né? Mas muita gente que é muito sem educação, beleza? Então a gente não vai ligar pra isso É, a gente vai tirar essa gorda-chuva, peraí Vou gravar só aqui Então pessoal, a gente não vai ligar pra isso Ok? É, a gente vai tentar fazer umas amizades aqui Pode a gente fazer uma amizade Ou pode, que a gente também pode fazer uma entrada numa FEC Tá entendendo, pessoal? E lembrando, esqueci de avisar vocês também Que a gente vai conseguir uma FEC nesse servidor Se a gente conseguir uma FEC nesse servidor E vocês deixarem muito like mesmo Eu vou fazer uma série de uma FEC aqui, beleza? Uma série E eu vou ser o líder E vou achar um mouse member aí pra gente entrar, beleza? Então deixa o like, comenta muito aí E compartilha, beleza? Pra dar esse feedback aí bom Pra gente começar a fazer a série, beleza? Manda pros seus amigos, familiar, primos, irmãos, etc Beleza? Manda pra todo mundo, beleza? Então vamos lá É, aqui Eu não vou nem trabalhar nessa city, pessoal Porque o emprego de lixeira é muito doado, beleza? É muito doado O que a gente vai fazer? É... O meu personagem tá com muita cara de velho, irmão Eu não vou falar pro personagem aqui, não Eu vou dar mais up nesse personagem Eu nem sei se lhe deram dinheiro pra mim Então a gente vai lá É... Chapa o ponto aqui A gente vai lá na... Na... Na loja de roupa, beleza? É... Pra gente comprar uma roupa Primeiramente, claro E... Inscreta aqui Eu acho que tinha que fazer aqui Eu já não, não sei Vou pegar uma moto flat mesmo, né? Vanhear pra ter a moto aqui Ai, vai Vou tentar pelo menos pra ele Vai parar, vai parar quase 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 Quando você falou, mano O policial O policial O policial O policial pra cidadão oh como que eu entre sua corte? como que eu entre sua corte? pra que? como que eu entre sua corte? como que eu entre sua corte? pra BOP? é..é boxe aqui né? é...é boxe aqui... é boxe aqui né? é, boxe aqui né? oh acho que eu acho que tá bem difícil assim na frente do carro assim ó do lado tá escrito polícia militar do lado tá escrito polícia militar eu não vi... mas... você não tá vendo isso aqui na BOP? tá escrito do lado mas o símbolo da BOP aí mano? eu ouvi mano mas tá errado aqui do lado isso. não é que a BOP é uma polícia militar também é a BOP é uma e a cor é a polícia militar e outra é a polícia militar que fala tá, mas o comando não tá um pra fazer IP ah, mas servidor depende do servidor ah, como que eu vou falar com o comando? tem que tirar o comando e ter cortamento entendi, eu tô gravando, não tem problema não que não pode ser cortado e tem problema não, mano não sabe não, hein ô, chega aí o meu vídeo deu corrompido tô gravando de novo, beleza? gravando de novo esse aqui, meu amigo é pessoal, é o amigo meu que consegui então ele é muito de boa ok já consigo o player aí, mano, pode conseguir e aí mano, tá me ouvindo? e aí mano, tá me ouvindo? e aí maniqueado o discord é Leonardo Y1T só achar lá, já entra aí no grupo, beleza? e aí mano, e aí mano, entra no nosso editor de lá, beleza? adiciona eu lá no discord lá e aí adiciona eu lá adiciona lá que eu tô gravando de novo mas tá em sauna, já tem 5 pessoas em sauna já, tira mais de 2 posso criar fart eu tô lá no grupo, cês tão lá no grupo? mano, entra lá no grupo, mano me adiciona lá, me adiciona lá primeiro não, o grupo do servidor tá falando e aí mano, me adiciona lá, cara eu tô rec mano, não posso sair agora não cara, não é o servidor da cidade não não, ó, cê tá no grupo do servidor eu tô lá no grupo, só deixar lá e me adicionar, entendeu? eu tô lá fica mais fácil manda o ponto lá, manda o ponto lá e aí pronto, mandei ele lá um ponto entra lá, entra na cal, cara entra na cal eu tô rec mano, pera aí já vou entrar deixa eu terminar de gravar o vídeo aquele vídeo deu corrompido o vídeo, entendeu? eu tô gravando de novo ah tá, mano entendi de boa vai se inscrever no meu canal pra ajudar? bom, pessoal como que eu tava dizendo o meu vídeo deu corrompido então eu ia gravar tudo de novo então, pessoal peço muito pra dar sua colaboração deixa o like, comenta vamos deixar essa meta de like 25 likes sabe que a gente consegue? 25 likes então vamos bater essa meta de 25 likes deixa o like aí e comenta aí também, pessoal se vocês gostaram eu vou criar uma effect nesse servidor então só entra aí que eu não effect também vai te fazer um recrutamento aí vai ficar top, mano top demais beleza? e vamos apresentar primeiro como eu tava falando lá na loja de roupa, mano peraí peraí ai aqui é uma garagem que legal que legal que legal é legal é legal legal aqui, hein registrei já, ó não consigo registrar não mano, é conta corrente tá tem conta corrente não tem tudo isso dinheiro? ah, mentira que os caras que não fizeram dinheiro aí histórico deixa eu ver ah, não meu saldo é... pixacar não sei não sei deixa eu ver não sei não tem dinheiro não ah, esse aqui é o nudo da cartão, é eu meu Deus não sei não sei como que eu vejo o dinheiro aqui não deixa eu puxar isso aqui, peraí, tá com certo, a gente entra no efe aqui mesmo, pessoal pessoal, entra na minha comunidade e entra na minha loja lá que a loja minha tá ficando... já chegamos lá... é... é... 250... é... 210 players, é... pessoa lá então entra lá pra ajudar nós aí, tá é... é... não tenho muito pra mostrar aqui, pessoal porque o... é... servidor aqui é geralmente igual ao servidor, entendeu então não tenho muito que mostrar só o emprego de lixeira que achei meio difícil eu não era acostumado, entendeu mas... é... é bem legal o servidor, pessoal dá uma entrada aí, pessoal, né eu falo que veio pelo Leonardo de São T acho que todo mundo geral, geral entrando aí dá uma torta aí pro povo aí, beleza e... eu só... já vou encerrar o vídeo já mas antes, é... eu quero lembrar vocês que eu quero deixar meu grupo, como tava falando, o grupo da loja eu vou deixar o grupo da loja aí pra vocês entrarem é... 300 membros, pessoal a gente vai sortear um NITRO mais um NITRO, já sortindo mais um já então a gente vai sortear um NITRO, mas assim é... vai ter um porém, a gente não vai poder ativar pra vocês, vocês vão ter que dar um jeito de como o NITRO é presente então, é... vocês mesmo vão ter que ativar, beleza então, entra no nosso grupo da loja já estamos chegando a quase 300 já então entra aí, beleza vamos chegar aí, já estamos com vendas aí de hospedagem de Minecraft é... Samp, é... TS3 e vai vir uma hospedagem nova aí também agora de revenda em breve então entra lá que tá top demais, beleza e... já estamos com o site também da... é... GM Hosting, beleza GM Hosting já tá com o site lá é... quem sabe aí fazer um... patrocinar um boost pra nós aí do grupo Discord entra pra nós, né faz um boost Discord pra nós, beleza pra ajudar nós então, pessoal, é isso vou sair desse vídeo aqui, ó deixa eu só mostrar essa concessionária pra vocês aqui que essa concessionária fiquei indignada, mano fiquei... com a boca aberta, mano deixa eu ser gostoso vou gostar, mano vou mostrar para vocês vou mostrar os preços desse acho eu com a mesma prece absurdo mas tudo bem entendeu então é isso pessoal falou e fuuuuut